DJ Rio do Marley, o fenomenal na sequência. E sou vaqueiro da roça, ela não gosta do cavalo, só da minha raio-luz. Quando ela passa, eu digo assim, ó, vai! Mas ela gosta de gasolina, da gasolina. 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 Pra DJ João Pedro. Quando eu passo de high looks, a novinha gosta. Só porque eu tenho dinheiro, que sou vaqueiro da roça. Mas ela não gosta de cavalo, só da minha raio-luz. Quando eu passo de high looks, a novinha gosta, vai! Mas ela gosta de gasolina, da gasolina. Mas ela gosta de gasolina, mas ela gosta de gasolina. Mas ela gosta de gasolina Gol pesada bruta 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 Com pressão, catucadão Na toda produção Ela se amarra no raqueiro Que volta com pressão Que te pegou de ver Foi só caducadão Ela se amarra no raqueiro Que volta com pressão Que te pegou de ver Foi só caduca Foi só caduca Pressão Caducadão Foi só caducadão Foi só caducadão Ela gosta da pressão Foi só caduca Caducadão Foi só caducadão Foi só caducadão Foi só caducadão Olha, foi só Vai Baixinho, baixinho, baixinho Delta Paredão A partir de hoje eu tô solteiro A partir de hoje eu tô solteiro A partir de hoje eu vou pra barra Eu quero é tomar meu esqui Com a mulherada A piscina de ir com massagem Eu tô com a negrinha A minha high looks Eu tenho barro e vinha E meu cumaro Eu tenho valorinha Eu não sou silêncio Mas gostei da ideia Vou na notação Pra todas elas Ou no meu quarto Eu vou fazer uma plateia Joga a nota de sang Pra todas elas Olha que eu não sou silêncio Mas gostei da ideia Vou na nota de sang Pra todas elas Ou no meu quarto Eu vou fazer uma plateia Joga a nota de sang A partir de hoje eu tô solteiro A partir de hoje eu vou pra barra O que eu quero é tomar meu risco Com uma mulherada A piscina de hidromassagem eu tô com a nequinha A minha halux eu dei barroinha E meu camaro eu dei valorinha Eu não sou silvio, se tu não gostei da ideia Vou dar nota de sangue pra todas elas Vou pro meu papo, eu vou fazer uma plateia Joga nota de sangue pra todas elas Vai, gostei, se oi Joga nota de sangue pra todas elas Vou pro meu papo, eu vou fazer uma plateia Joga nota de sangue pra todas elas Vai, chama a batacada do rio Vai, adora a produção Joga nota de sangue pra todas elas Bom demais, hein Tá bagunço, ó Tchau